Olá gente, estou indo ali na conversão do meu amigo e prefeito Dudu Vieira e que todos acompanhem essa jornada dos candidatos a presidente, governador, deputado federal, estadual, senadores. Um forte abraço a todos. Mas talvez das mais importantes para a nossa terra, a construção do cai de poças. Estratégica, porque será uma alavanca para o crescimento, para o incremento do nosso turismo. E aqui eu vou salientar a vocês, nós não fazemos política de acusação, nós fazemos política de proposta e mostramos o que estamos propondo. Essa construção do cai de poças, qual é a nossa intenção? Qual é a nossa proposta? Fazer com que o Itapicuru seja povoado, subindo, que o turista chegue até o Buri, através da navegação, que chegue ao Cajueirinho, que chegue ao Cavalo Russo, a Sempre Viva. Buri, que é uma riqueza cultural nossa, uma população quilombola e que tem tradições que vêm sendo passadas de geração em geração e que até hoje nós não soubemos explorar, nós não soubemos fazer com que essas pessoas, tão ricas culturalmente e tão sofridas economicamente, fossem reconhecidas. Pois o Buri entrará, sim, na nossa missão de recuperar o nosso município, porque nós faremos uma estrutura lá, junto com o Cajueirinho de Poças, para que as pessoas possam demonstrar a sua cultura. Uma estrutura para que as pessoas possam vender seus produtos, possam aumentar a sua renda. Pessoas que hoje vivem do seu pescado, que vêm para a feira vender e que quando não conseguem vender, tem que jogar fora ou comer, mas não conseguem comer aquilo tudo e passam fome. Uma população que merece o nosso apoio e nossa admiração. Pois saiba, Buri, que nós vamos lutar por vocês, nós vamos fazer, travar uma batalha enorme, para que vocês tenham uma condição de vida melhor, para que vocês possam encontrar outras formas de ganhar dinheiro e de sustentar a família, da mesma forma, incrementar o turismo do Cajueirinho e do Cavalo Russo. E que chegue-se também ao Cobol e à Sempre Viva, região tão rica de recursos naturais para o nosso município. Nós, meus amigos, e agora eu quero dizer e fazer uma pausa para dizer o seguinte, nós não vamos aqui fazer política e dizendo, e denegrindo a imagem dos parlamentares da oposição, nós não fazemos isso, Sandro. Nós escolhemos nossos candidatos porque eles efetivamente trabalharam pelo nosso município. Se nós temos hoje um deputado como o José Hildo, é porque ele ofereceu o seu trabalho para o nosso município. Ele foi o tempo inteiro um interlocutor nosso com o governo do Estado. O governador tem nos apoiado, tem conseguido, tem prometido fazer importantes obras para o nosso município. Se nós já falamos algumas aqui, já falamos da Água do Souza, na minha já está a Água do Souza. A viatura, o raio-x do hospital, não é de graça. Nós somos um grupo heterogêneo, mas um grupo que se respeita, um grupo que trabalha junto em prol do nosso município. Nós votamos em Bacelar, porque além de ser meu amigo pessoal e ter me ajudado, eu fui ao Congresso Nacional e Bacelar disse, eu vou lhe ajudar. Mesmo que você não me apoie, Dudu, eu vou lhe ajudar. E conseguiu emendas. Me disse o que conseguiria para o nosso município. E conseguiu a reforma do hospital. E colocou emendas para a subida da praia. E colocou emendas para custeio. Foi o cara que se coloca ao meu lado para o que eu precisar. E se tem uma coisa que nós temos que fazer e seguir, é ser gratos. Gratos a quem nos ajuda. O nosso deputado federal, Lúcio Vieira Lima, é uma pessoa que vocês não têm noção da gratidão que eu tenho àquele gordinho baixinho. Vocês não têm noção. Porque foi um homem que na festa de Nossa Senhora do Monte teve a coragem de dizer ao povo da vila, a mim, a Baltinho e a todos que estavam ali presentes, de que iria fazer a ponte da vila. Um deputado que quando chega em Brasília me pega pelo braço e me leva não só à sala do ministro, mas na sala de cada técnico, de cada setor que pode travar uma emenda. Uma pessoa que se preocupa com o nosso município e que cumpre o que promete. Um deputado que, apesar de ter aliados de grandes municípios, como, por exemplo, Vitória da Conquista, onde ele tem o apoio do prefeito, destinou para o nosso município metade do seu orçamento para todo o Estado. Um deputado que trouxe para a gente a sede do CREAS que vai ser construída ali, que trouxe 2 milhões em emendas, muitas delas que serão destinadas à minha tão amada vila do Conde. Um deputado que conseguiu fazer com que nós resgatássemos a SAMU serviço que estava perdido. Um deputado que, assim como o Sandro, que trouxe uma ambulância, trouxe duas ambulâncias pequenas e trouxe também aquela ambulância nova do SAMU. O deputado que tem compromisso, não só de fazer obras que aparecem, não, se preocupou em nos ajudar com custeio, custeio da saúde, mandou um milhão para a saúde. Se nós hoje conseguimos triplicar o número de carros que vão para Salvador, foi graças ao apoio, a coragem e uma mão pelo Conde do deputado Lúcio Vieira Lima. Então eu não aceito, não aceito que se façam acusações e que digam que ele nunca fez nada pelo Conde. Fez mais do que qualquer deputado federal fez em um mandato inteiro. Ele fez em 20 meses. Então, minha gente, eu tenho hoje a alegria de estar aqui diante de vocês e de estar emocionado de ver que aquela confiança que vocês depositaram no nosso grupo na eleição de 2016, ela continua de pé. O nosso esforço, Valdinho, não foi em vão. E tenho certeza, tenho certeza que nós vamos continuar lutando, lutando, que é para que essa criança cresça e encontre um Conde melhor. para que aquela senhora não sofra como estava sofrendo quando precisar da nossa saúde. Para que nossos jovens aprendam que que tenham uma condição de vida melhor do que tiveram no passado. Meus amigos, eu peço a vocês que essa confiança que depositam e que depositaram em mim no passado, que essa confiança seja também Sandro Regis. Para que ele seja, como ele disse, o deputado mais votado do Conde. Merece. Porque disseram, Sandro, no discurso que você não representava a sua família. Você representa a sua família assim, tem parentes seus aqui, Helenita, Dona Chile, Dona Nilza e muito mais. E eu quero dizer, meu amigo, que você não representa só a sua família, não. Você representa todas as famílias do Conde. Mesmo aquelas que não lhe derem o voto. Porque você, meu amigo, eu sei do seu compromisso, da sua coragem e do seu amor por essa terra. Então, meus amigos, peço que agora, próximo domingo, vocês votem nos nossos candidatos, que nos deem mais esse voto de confiança. Porque tenho certeza, essa confiança será honrada dia após dia, para que nossa terra tenha um novo tempo, para que nossa terra seja um lugar melhor de se viver. muito obrigado e fiquem com Deus. Se o senhor quer que se ornear, é bicha limpa, foi muito feliz, é doé o nosso deputado, o senhor Jesus, vamos lá. Pediu por vocês, todo mundo aqui tem rede social, não tem? Eu queria aqui fazer uma brincadeira com vocês, que eu estou fazendo em todos os municípios que eu vou. Eu vou fazer uma live ao vivo. Agora, tem que falar forte, para Dudu não ficar, não passar vergonha. Quando eu disser que eu deputado estadual de Dudu, todo mundo fala o número. Mas tem que falar forte e o Dudu vai ficar desmoralizado. Espera aí. Sou bem aqui, cara, Dudu. Qual é o número do deputado estadual de Dudu? Dizinho, 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 Posso filmar? Você acompanhou aí esse vídeo, né? É, um pouco da, do discurso do prefeito Dudu Vieira e ele falou muitas coisas boas que vem acontecendo no município e ficar um forte abraço a todos vocês. eu não acompanhei uma boa parte da reunião mas consegui pegar uma boa parte da fala do prefeito cheguei um pouquinho atrasado e então eu peço desculpa a todos vocês que a paz do senhor esteja com todos. É, com você, contigo, com todo mundo, viu? Um forte abraço.